Imagina que interessante a gente conseguir unir uma experiência imersiva na natureza em lugares paradisíacos à estrutura e conforto. O conceito de glamping, que vem ganhando adeptos no mundo todo, faz exatamente isso. Uma mistura de glamour com camping, como o próprio nome já sugere. Uma forma de acampar sem ter que levar tudo o que se precisa nas costas e sem passar por nenhum perrengue. E ainda de quebra, conhecer lugares alucinantes. Vem pegar a estrada com a gente em busca dos glampings imperdíveis do Brasil. Cheios de experiências únicas e ainda conhecer melhor esse novo e super em alta conceito de hospedagem. Ponta do Corumbau, um dos tesouros mais bem guardados do estado, ficando no litoral sul da Bahia e faz parte da Rota do Descobrimento. São 15 quilômetros de praias tranquilas, o mar é sereno, a temperatura deliciosa, areia fina, o que faz esse lugar perfeito para você curtir com a família. E a cidade fica a um pouco mais de 200 quilômetros de Porto Seguro, onde fica com o aeroporto mais próximo. Então é isso, alugar o carro, pegar a estrada e curtir. Os quartos foram construídos em locais sem vegetação, já com o objetivo de preservar a mata nativa. Por isso, passarelas unem as construções e o jardim chama a atenção pela mistura do verde com a areia fina da praia. As casas foram inspiradas em aldeias de pescadores, com janelas que aproveitam a brisa e o barulho do mar, com madeira reutilizada de galpões demolidos. A decoração é muito bem equilibrada com itens fundamentais para o conforto dos hóspedes. Tudo é muito genuíno e tem realmente o aspecto de uma vila. Pensa numa noite estrelada com lua cheia e essa brisa que vem do mar. Essa é só uma das experiências que você pode ter aqui na Vila Maiar. Falar pra vocês que se Deus ajuda quem cedo madruga, eu tô bem na fita, viu minha galera? É o seguinte, tô saindo da pousada e vou até a ponta de Corumbau pra fazer um mergulho. Tá vendo esse barco aí, gente? É nele que eu vou fazer uma travessia de 15 minutos pra chegar numa área onde ficam os corais, vou poder mergulhar, dizem que é muito bonito. E olha que coisa mais maravilhosa essa ponta de Corumbau. Olha só esse dia lindo que fez aqui pra gente na Bahia. Sabe aquela disputa de por onde os portugueses chegaram? Pois é, a ponta de Corumbau tá na lista e aqui atrás de mim o famoso Monte Pascoal, que foi o que orientou a chegada das caravelas em território brasileiro. Hora do mergulho. É só descer? Indo, tipo assim, chegou e mergulhou? Foi? O mergulho de snorkel é feito no Recife de Corais de Itacolomi. Essa barreira natural, que mantém o mar de Corumbau com águas calmas, fica a cerca de 5 quilômetros da orla. Ali se formam piscinas entre os recifes, com águas cristalinas de temperatura muito agradável. Mas atenção que o passeio só pode ser realizado com a maré baixa. E agora eu vou ter a honra de vivenciar uma experiência que é muito forte aqui na região. Um ritual indígena de purificação. Aqui comigo é a Curinã Pataxó. Tudo bem, Curinã? Eu tenho algumas pessoas que já vieram para Corumbau, aqui para a região, e falaram, ah, quando você estiver lá, tenta vivenciar um ritual indígena. É algo que acontece muito, é muito forte. Por que tem essa cultura tão forte aqui na região? A importância desse ritual é a importância de a gente estar na preservação da nossa cultura, da nossa tradição. Esse ritual de purificação é um ritual que traz força. E essa força que nos dá para a gente lutar na nossa batalha, pela demarcação da nossa terra, preservação da nossa cultura. O que a gente espera que as pessoas levam é esse amor na alma, no espírito. Quando a pessoa vem para a gente fazer esse ritual, porque se identifica com a causa, os espíritos se unem nesse momento, para um bem maior. Isso que eu espero que as pessoas levam, esse respeito. Viu aqui, passe para as pessoas a verdadeira história, como você vivenciou aquela experiência. Isso fortalece a nossa alma também. Corumbau é desses paraísos escondidos que valem muito a pena a visita. Esses lugares que nos convidam a parar o tempo e lembrar de como a vida não precisa de muito para fazer sentido. O local pertence ao que chamamos de Rota do Descobrimento, mas muito antes desse título, a sabedoria dos povos originários já se fazia presente por ali. Hoje é possível visitar as comunidades indígenas e entender um pouco sobre as nossas raízes e as dificuldades que eles enfrentam. No período da nossa gravação, as restrições de saúde ainda não permitiam as visitações. Mas ainda assim, eu pude pedir licença para conhecer um pouco dos rituais e das tradições que fazem parte do que somos hoje. Mais do que um conceito de hospedagem, os glampings são um convite para nos aprofundarmos na história e cultura local. E é isso que vamos buscar nessa nova rota que se inicia. E é isso que vamos buscar nessa nova rota que se inicia.